Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo a essa tribuna hoje para falar sobre um artigo publicado na Folha de São Paulo pela presidente da Associação dos Magistrados do Brasil em defesa do direito de juízes e procuradores terem férias de 60 dias por ano. É exatamente isso que os colegas escutaram. Agora, argumenta a doutora, colegas, que a redução de férias da magistratura e de membros do Ministério Público inscreve-se no rol de proposições em curso com o objetivo de comprometer a efetividade do sistema de justiça que nos últimos anos investigou, condenou e prendeu figuras que sempre transitaram ao largo dos tribunais. Ou seja, este parlamento quer acabar com férias de 60 dias de juízes e promotores porque é contra o combate à corrupção. É essa insinuação que faz a juíza, a representante da Associação de Magistrados. Ela ainda diz que essas investidas pretendem, em um esforço coordenado, golpear o arcabouço jurídico e institucional que levou ao desmonte de esquemas de corrupção e que o fim dessa prerrogativa, que na verdade é um privilégio, levaria a uma diáspora do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, a gente só tem juiz e só tem promotor porque eles prestaram um concurso para ter férias de 60 dias, não para exercer atividade jurisdicional, não para denunciar, não para investigar, mas porque tem férias de 60 dias. Essa é a justificativa da Presidente da Associação de Magistrados. Ela ainda diz que a consequência irreversível seria um judiciário congestionado e lento na pacificação dos conflitos. Mas que coincidência é exatamente o que nós temos hoje. um judiciário congestionado e lento na resolução dos conflitos com férias de 60 dias. E quando esse parlamento ataca essas férias que trabalhador nenhum tem direito, só juízes e promotores, é porque o parlamento quer acabar com a investigação de combate à corrupção. A doutora que me desculpe, eu estive ao lado do Ministério Público e do Judiciário em praticamente todas as pautas de interesse dessas corporações, seja a lei de abuso de autoridade, o pacote anticrime, em várias pautas. Agora, dizer que acabar com férias de 60 dias, que é a coisa que emenda de minha autoria que apresentei à reforma administrativa, inclusive peço o apoio dos colegas, faltam apenas 30 assinaturas para a gente chegar nas 171 necessárias, a emenda de minha autoria acaba com a férias de 60 dias e a juíza diz que sem férias de 60 dias não tem judiciário, que ninguém mais vai querer ser promotor, ninguém mais vai querer ser juiz. Ignora, juíza, que 65% dos magistrados recebem salário acima do teto de gastos, mais do que 40 mil reais, e que a média de um salário do advogado é de 3 mil, 3 mil e 700 reais. Vai sobrar gente para prestar concurso público caso os juízes desistam de ser juízes em razão do fim de férias de 60 dias. É um escárnio com a população no momento de crise ainda ser obrigado a financiar, vamos nos lembrar que para além das férias de 60 dias ainda tem o recesso do final do ano, que a desculpa é de que eles estão em plantão, como se algum advogado estivesse despachando no recesso, como se o judiciário funcionasse em sua plenitude no recesso. E o parlamento é acusado de avançar contra o combate à corrupção quando lida com esse tipo de privilégio. Um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já chegou em um único mês sacar 700 mil reais, levar um contra-cheque de 700 mil reais para casa. É esse tipo de privilégio que nós queremos atacar as nossas emendas. A reportagem da Folha de São Paulo ainda mostrou que mais de 8 mil, não é um, não são dois, não são 100, não são 200, mais de 8 mil juízes recebem mais do que 100 mil reais por mês, mais do que o dobro do teto do funcionalismo público. E mesmo com todas as mudanças recentes, o levantamento mostra que 65% dos juízes recebem acima do teto. Ou seja, o teto de 39 mil reais virou piso. E tudo isso financiado com a maioria esmagadora da população brasileira, que recebe até 400, 500 reais por mês. E quando nós queremos atacar esses privilégios na reforma administrativa, os juízes atacam essas emendas, atacam essas reformas, dizendo que isso é uma sabotagem no combate à corrupção, isso é um escárnio com a população. Foi feito um levantamento pelo CLP mostrando, presidente, que a inclusão de todos os poderes e dos militares na reforma administrativa resultaria numa economia de 31 bilhão de reais. 31 bilhões de reais é o equivalente ao Bolsa Família. Mais 15 bilhões de reais, mais metade de um Bolsa Família só economizados em super salários e privilégios pagos para a elite do funcionalismo público. O Estado brasileiro tem que deixar de ser uma máquina que saqueia do pobre para pagar para a elite do funcionalismo público, principalmente federal. É esse tipo de privilégio, é esse tipo de escárnio com o dinheiro da população que a gente quer combater e que tem corporações que resistem e ainda resistem com o discurso descarado de que estão defendendo o interesse público, de que é interesse do cidadão comum ter férias de 60 dias para juízes. Nenhum trabalhador tem esse direito. Nenhum trabalhador tem esse direito. Quando o sujeito tem carteira assinada tem 30 dias e a maior parte, mais da metade da população não tem carteira assinada, é informal. E é esse informal que paga o salário do juiz no arroz, no feijão, que paga o salário do deputado, que paga o salário do promotor, que paga o salário de quem quer que receba acima do teto constitucional de 39 mil reais. Por isso, meus colegas, eu peço assinatura, peço apoio às emendas que apresentei à reforma administrativa. Estou com a completa disposição para tirar qualquer dúvidas sobre sabotagem ao judiciário ou ao ministério público que as emendas possam suscitar. Porque se a gente vai fazer uma reforma administrativa, a gente precisa mexer no topo. Precisa começar pelo topo da pirâmide, na elite. Se for para fazer uma reforma administrativa sem juiz, sem promotor, sem militar, é melhor não fazer reforma nenhuma. Vamos fazer uma reforma só para a base do Poder Executivo, que façamos para todos os poderes. Minhas emendas incluem todas as categorias na reforma administrativa e eu conto com o apoio dos colegas para a gente levar esse projeto em frente. Obrigado, presidente.